Vitória contra o São Paulo e classificação na Copa do Brasil. Primeiro gol do Perebinha Júnior foi o início do Festival de Gols e 2x1 no segundo jogo classificam o time para a próxima fase. Agora eu quero saber onde teve Festival de Gols. Mas enfim, rapaziada, com esse resultado, o Perebinha e companhia vão pegar o Flamengo nas quartas de final da Copa do Brasil. E tu tá ligado, a gente vai pra dentro. Já estamos aí no Maracanã pro primeiro jogo. A decisão vai ser na Ilha do Retiro. O time tá no esquema, o Flamengo vem com força máxima, aparentemente o esporte também tá nesse esquema. E se você tá curtindo a série do Perebinha Júnior, vem de voadora no like e já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho. Me siga no Instagram, no Geração Gamer 2, 3 e 4, meus outros canais. Ó, e se você quiser assistir os próximos episódios antes de todo mundo, inclusive agora já tem vários já postados pros membros. Vire membro agora, pra você ter esse acesso. Lembrando que se você não puder virar membro, pode ficar tranquilo que todos os vídeos vão sair pros inscritos. Na ordem que a gente vai soltando aqui pra todo mundo, os vídeos. Os vídeos. E mano, esse aí é o Super Pet pra PES 2021, é o Gogol's Pet. Você adquirindo ele por esse link aqui abaixo, tem vários benefícios. Desde ter o acesso aos 20 narradores brasileiros diferentes, as mais de 16 mil faces e ainda mais de mil estádios. E obviamente, tem tutorial de instalação e suporte via WhatsApp pra todo mundo que comprar por esse link. Então não dá mole e curtam também todos os outros patches e option files desse link. Todos eles têm suporte e vídeo tutorial. Bola lançada pro Pericão. Dominou, bateu forte! Já bota ali o Matheus Cunha pra fazer uma defesaça, moleque. Perebinha vem, toma a bola do Alan. Mas cara, é isso mano, é isso. Olha só a sapatada que a gente pegou de primeira. O Flamengo vai atacando, mas ao mesmo tempo vai deixando espaço. Vai terminando o primeiro tempo no Maracanã. Só aquela chance lá do Pericão mesmo, de resto não teve nada. Olha esse passe de graça aí pra eles terem mais um ataque. Não tem não. Por enquanto o resultado obviamente tá ótimo pra gente empatar aí no Maracanã e tentar decidir na Ilha do Retiro. Para o time. Pericão já pede essa. Dominou, tocou. Pro Romarinho. Vem tabela. Passou o Romarinho. Nas costas do Vina. O cruzamento é na moral. E a bola é na rede. É do Ruiz. Alan Ruiz. 1x0 pro Esporte. Tabelinha iniciada ali com o Perebinha pro Romarinho. E o cruzamento certeiro. Léo Ortiz não chegou, mano. E a gente tá na frente. Aí tem o Wesley batendo bola, sobrando pro Bruno Henrique. É o time do Flamengo tentando o golzinho do empate. Já passamos da metade do segundo tempo. E não sobra uma bola pra gente, né? Os caras estão mantendo posse. Agora deu ruim pra eles. Mas eu dei mole pra caramba também com o Perebinha, hein? Aí o Luiz Araújo bate. Explode na defesa. O Alan pica. Na sobra, o Perebinha vem. Toma do Arrasca. Mas tem o Luiz Araújo. E essa bola, cara? Foi pra fora, né? Foi pra fora, né? Eu espero. Olha só. Na sobra, Luiz Araújo. Ah, bateu de canhota pra fora. Pericão, marcando aí o Léo Ortiz. Time do Flamengo não deixa o esporte chegar. Todo mundo retrancado aí no segundo tempo. Bola pro Wesley. Já perdeu. É agora no Pericão. Vai velocidade. Léo Ortiz tira, mano. Mas a gente vai ter mais um ataque, moleque. Bate esse lateral ali. Recebe de volta. Pericão. Pericão. Vai segurando. Aí tá suave. Bate mais uma. O time só vai segurando. Pericão. Vamos dar uma invertida aqui, ó. Pra dar uma limpada de jogo, né? Os caras estão muito presos ali. Tá terminando o jogo no Maracolha. Essa bola sobrando nos pés do artilheiro. Pericão, malvadão. Segurou, protegeu, olhou. Deu o tapa pro meio. Gerson. Mano. Ah, cara. Era uma boa chance ali. Eu tentei dar o passe. Mas tá de boa, né? A gente joga pelo empate na Ilha do Retiro. Só bora. Aí na Ilha do Retiro já tem bola pro artilheiro Pericão. Tenta uma entortada ali. Marcação tá em cima. Léo Pereira. Só na bola. Gabigol tá no jogo hoje, hein? Os dois 99, ó. Gabi e Perebinha Júnior. Bola tá no Arrasca. Vem Flamengo achando espaço ali no Cebolinha. Não deixa essa bola sair, cara. Tá no veneno. Começaram com tudo. Mas já perderam também. Vamos dar um respiro pro time aqui, ó. Segurei essa posse de bola, Perebinha. Vai pra cima. Entortou. Na moral ruim. Já mandou. Vem tabelando aí com o Romarinho. Aí ele distribui. Estribui. Errado. Pra matar o nosso contra-ataque. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tô contigo. Bota pra correr. Isso, garoto. Pericão. O malvadão pra cima do Léo Pereira já entortou ele. Deixou na saudade na hora do cruzamento. Ai, ai, ai. E tá aí, ó. O Arrascaeta, mano. Eu sabia que ia dar ruim, véi. Flamengo veio. O Gabigol dividiu com dois. Tocou pro Arrasca. Que emendou lá no cantinho. Por enquanto. Ah, disputa de pênaltis. Termina o jogo. O empate aí no primeiro tempo, aliás, né. Vamos lá pra segunda etapa. Por enquanto. Disputa de pênaltis, irmão. E Perebinha, mano. O Léo Pereira colocou a gente no bolso até agora. Vamos ver o que vai dar pra fazer no segundo tempo. O Flamengo arranjou aí com o Luiz Araújo. Uma falta interessante e muito perigosa, ó. Quase, mano. Quase um pênalti no bico da grande área. Wesley vai botar essa bola na bagunça. Soltou o Perebinha aqui pro contra-ataque. Bola cruzada na primeira. Trave. Foi mais um desvio. É mais um escanteio pra eles. Ayrton Lucas ali, ó. De olho na pegada. Bora, time. Me impressiona. Tem que chegar junto. Vem cruzamento. Afasta a defesa. E agora? Pericão voltando. Pra desarmar, garoto. Vai, vai, que tem dois. O Gerson vem. O Pericão vai ganhando. Tem mais marcação. Ele segura. Ele volta. A jogada delicada em si. A pro esporte. Aí o maluco me dá uma invertida dessa. Ah, é pra matar, véi. É pra matar. Burro, ó. Deu certo. Deu certo demais. Pericão da massa. Pericão. Pericão pra cima. Léo Pereira. Vem, Léo Pereira. Dessa vez tu não vai levar melhor, não. Tem que tapar. Camisa 8. Devolve quadradinha. Ela sobrou. Pingou pro Perebinha. Segurou. Léo Pereira marcando. Bola pro Romarinho. O esporte tenta. Quem sabe agora tô contigo. Calcanhar pro Perebinha. Sensacional. O Rossi. E a bola tá viva ainda. Bola recuada pra ele. Ah, cara. Que jogo é esse, mano? Que jogo é esse? E vem o esporte escapando. Perebinha já dominando. Vai pra cima deles. Perebinha tem marcação em cima. Ele ajeita pra perna direita. E passa raspando a gaveta do Rossi. Bola tirou tinta do travessão. Olha aí. O Fabrício Bruno ficou na dúvida se chegava ou não. Vamos, time. Vamos, time. É agora. Botou pra correr. Pra fazer. Pra fazer. Essa chance vai fazer. É falta demais pro nosso time. Saiu na cara do gol, véi. Eu tava acompanhando, mas o passe foi pro Camisa 55. Bora, time. Vamos lá, vamos lá. Perebinha dominando. Ajeitando. Vem marcação em cima. Tá no perigo com o Fabrício Bruno. Vamos lá, moleque. Dá aquela penteada. Ajeita. Puxou. Cruzamento em cima do Gerson. Ai, véi. Tá danado. 76 minutos. Por enquanto, disputa de pênaltis. E aqui vem Pericão. Ele domina ele. E solta essa bola errada. Vamos caprichar, Perebinha. 39 minutos. Perebinha. Soltou esse passe. Ai, não dominou. Não dominou. Volta com o Flamengo. Cebolinha. Errou o passe também. Os times errando nessa reta final. Todo mundo ansioso. Perebinha mete o lançamento pro Romarinho. Romarinho não tá nem aguentando correr. E eu forcei demais também o passe. O Bruno volta no Rossi. Tá acabando, rapaziada. Por enquanto é dramático. É dramático essa Copa do Brasil. E olha o Gabigol. Perdeu. Agora vai ter. Pode ter pelo menos o último ataque. Capricha nela. Capricha nela. Perebinha. Ah. O que eu vou te falar, mano? Olha o passe que esse maluco mandou pra gente, rapaziada. E vamos ter a prorrogação antes dos pênaltis. Eu espero que nem tenha. Que a gente decida esse jogo na prorroga. Perebinha. Tá faltando detalhe, né? Já botamos uma bola ali quase na gaveta. E ele dispara. Posição legal. Não. Impedimento marcado, hein? No detalhe, ó. No limite. E o Perebinha acabou sendo substituído. Ah, não acredito, véi. A gente saiu por cansaço, rapaziada. Perebinha substituído na prorrogação. Ele que é o cobrador de pênalti oficial do time. Eu vou te falar, brincadeira. A gente também, cara. A gente teve uma boa chance, mas de resto não fizemos aquele jogo esperado. Acabou a prorrogação. Vai pra disputa de pênaltis. E a gente não pode fazer nada além do que torcer, né? Não conseguimos bater mais. O Perebinha foi substituído na prorroga. E o esporte é quem começa. Cara, a torcida tá aí, né, mano? A torcida tá apoiando. Todo mundo atrás do gol do Rossi. Quem começa é o Gustavo Coutinho. Bora nela a camisa 9. Capricha. Bateu bem demais. Começamos bem, rapaziada. Pênalti bem convertido aí do Coutinho. Quem vem pro Flamengo? Everton Cebolinha. Ele, o Kaique e França. Bora, meu goleiro. Ih, rapaz. Desafinou. Mandou de presente essa no meio. Vai o Dalbert. Dalbert 29. Ele, o Rossi. Bateu até que bem, né, cara? Mas meia altura, o Rossi foi lá no cantinho. Méritos pro goleiro. Agora é o Carlinhos. Carlinhos, 22. Ele, o Kaique e França. Vai perder, vai perder. Nossa. Bateu na gaveta, moleque. O Flamengo empata o jogo. Terceiro pênalti. Fabinho, camisa 5. Olhou no canto direito. Bateu bem pra caramba. Mas o Rossi foi. O Rossi foi nessa bola. Nem sei se pegou na trave. Segundo pênalti perdido. Aí o Gabigol. Ele na batida. Perdeu o Gabigol. Kaique e França. Sensacional. Pra empatar o jogo de novo. A disputa de pênaltis. E agora a gente faz o segundo. Finalmente, hein. Pegou. A gente vai ficar na vantagem. É o uruguaio. Jorge Andê. Arrasca. Eita. Perdeu também. Os dois mais famosos aí do Flamengo, né. O Arrasca e o Gabi. Perderam os dois. E é o seguinte. Se a gente fizer. Acabou, mano. Adeus, viola, pro Flamengo. É o André. O André na batida. Acabou. Esporte. O Perebinha ficou devendo. Mas graças a Deus o time vai pra semifinais. E a gente tira o Flamengo nessa disputa de pênaltis. Então conferem quem avançou. Palmeiras tirou o Fluminense. O Corinthians eliminou o Botafogo. A gente passou pelo Flamengo. E o Cruzeiro eliminou o Galo. E vamos lá. Semifinais. O duelo será contra o Cruzeiro. Primeiro jogo. Eita. O primeiro jogo é na Ilha do Retiro. E Perebinha. Tu tá devendo hoje, hein, moleque. Bota a bola na rede aí. Mais uma jogada ali. Pode ser um bom lance. Pericão acompanhando. Pediu essa bola. Pode proteger. Ajeitar pro chute. Marcação tá em cima. Olha o Pericão. Cara, tá no time, velho. Tem que caprichar, Perebinha. Copa do Mundo tá chegando. A gente ainda não foi convocado pelo Brasil nunca. E se pá, mano. Se a gente não for bem na Copa do Brasil ali, a gente não vai ter o sonho, né. Vai ser melancólico não poder disputar a Copa do Mundo. Pericão. Já solta a bola. Vamos lá, time Romarinho. Bota pra correr. Agora eu quero ver. Agora eu quero ver. Vem quente. Vem quente. Vem goleiro. Limpou o Cássio. Por que que eu não chutei, mano? Eu quis driblar o goleiro. Se movimenta. Se movimenta. Pericão já dominou. Tem o Romarinho, mas tá marcado o Pericão. Ajeitou. Limpou de dois. Vamos no capricho. Tem outra. Boa bola. Boa bola. Na moral. Toca aí, garoto. Mete em marcha. Bota a bola na rede. É gol do Esporte. Pericão ali com três marcando. A gente achou um espaço. Deu o tapa pro Dalbert. E ele meteu a bola no meio. Pro Esporte sair na frente. Estamos aí no Mineirão. Naquele pique do moleque doido. Pra tentar levar o Esporte à decisão da Copa do Brasil. Mas Perebinha, por enquanto, mano. A gente participou, né? Dos dois últimos gols do time. Mas com gol, não. E eu quero meter bola na rede. Vamos lá que tem a primeira. Já prepara o Canudo. Caiu o Perebinha. Se levanta. A bola tá viva. Tô contigo, irmão. Domina o Pericão. Vai pra cima deles. Vai pra cima deles. Entortou o primeiro. Vem marcação. Vai, Perebinha. Que isso? Que isso? Que isso? Foi pênalti ali na sequência, mano. Ah, para. Da Dicao. Meteu uma canetaça dentro da grande área. E fomos punidos ainda com o cartão amarelo. Perebinha meteu uma caneta. Depois a gente foi empurrado, velho. Ah, brincadeira. Recebe o Pericão. Já ajeita o garoto. Boa a bola. Aí sim, hein, pai. Aí sim. Perebinha vai recebendo essa para bater para o gol. Não deu. Como, cara? Como que bate? O cara já tá em cima. Bola no Pericão. Tentou para o Romarinho. O Romarinho, tonto, veio para frente. Ele estava passando e desistiu do lance. Tem bola lançada. 28 minutos. O Romarinho vai chegar. O Perebinha tá fechando. Só rola, pai. Só rola. Vai, Perebinha. Faz a tua graça. Ajeita para o corpo, para a batida. Não. Consegue. Marcação tá acirrada, velho. Vai mais uma. Mais uma para o Sport. Dominando o jogo no Mineirão. Bola para o Perebinha. Agora, agora. De novo. Toda hora que vai chutar, os caras desarmam antes. Tabelinha, rapaziada. Naquele pique. Perebinha dispara. Segura. Tenta passar. Caiu. Se levanta que o jogo tá seguindo. Ainda tem Sport na parada. Tem Perebinha. Vai, garoto. Vai, garoto. Bate no cantinho. O goleirão vai ali. Não é o Cássio que tá hoje, hein. Descanteio pra gente. Perecão já pediu ela na segunda trave. Veio muito complicado. De graça ali pro Cruzeiro. Os caras vão tentar o último ataque do primeiro tempo. Matheus Vital com o Caio Jorge. Já tá passando o Álvaro Barreal. Na cara do gol. Vai. Vai perder. Ah, não acabou não, velho. Deixou mais esse chute e tá de brincadeira. Bica pra longe, goleiro. Não faz gracinha hoje não, hein. Chuta essa bola. Primeiro tempo já era. Caio Jorge vai recebendo esse passe pra fazer o gol do Cruzeiro. Ficou sem ângulo. Marcação do Sport acirrada, mas é escanteio pra eles. E vem bola perigosa, hein. Lá o Taro Dias na bola. Vai meter na baguncinha. Preferiu curta. Passou ali. Perebinha deixou proposital, hein. Moleque vem trazendo essa. Nossa, acelerou um bolão pro Ruiz. E tá na rede. Pode ser o gol da classificação do Sport. Alan Ruiz. Assistência do Pericão. Bola de qualidade, mano. Aquela metida entre dois jogadores do cabuloso. E o Camisa 10 bateu bonito, bateu colocado. O nosso sonho de disputar a Copa do Mundo vai ficando muito promissor. Porque o time disputando uma final, cara, já chama atenção ali da seleção brasileira. Agora uma parada eu te falo. O Perebinha tem que fazer gol, né, cara. A gente não tá conseguindo marcar. E vem o time. Aí, Pericão. Acelerou esse tapa na frente. O Neres chega antes. Gabriel Grando já bica ela pra longe. 75 minutos. Bola bate e volta, né, cara. Tá igual ping-pong. Aqui, Pericão. Esperou ela. Vai sobrar com a gente de novo. Distribui, mano. Toca essa aqui na ponta, ó. Vai tá sozinho. Isso, garoto. Perebinha de primeira. Tabelinha. Funcionou na moral. Vai dar samba, hein. Vai dar samba. Vai, não. Pra matar esse jogo, Pericão. Soltou um bolão pra fazer a segunda assistência. Bate pro gol. E acabou. Liquida. Hoje, Pericão foi um garçom. A gente não conseguiu marcar, mas deu as duas assistências aí desse jogo. E leva o esporte pra decisão da Copa do Brasil. E vamos encarar o Palmeiras, que passou pelo Corinthians. Com 3x0 também, ó. No agregado. Decisão da Copa do Brasil, então, manos. No próximo episódio. Perebinha subiu mais pontinhas. De overall tá com 81. Será que seremos convocados pra Copa do Mundo? Olha o anúncio. Vai ser agora. O anúncio pra Copa do Mundo. Mano, será, véi? Será? Convocados! Convocados, mano! Vamos convocados pra Seleção Brasileira pela primeira vez na vida. E pra disputar a Copa do Mundo. A última convocação. Os atletas que vão pra Copa de 2026. Pericão da massa. Agora os amistosos que tiverem, a gente faz a estreia pelo Brasil. E, obviamente, vamos buscar um dia, quem sabe, ser titular ou ter uma chance nessa Copa. Perebinha tem que meter gol, véi. Os caras viram que a gente correu atrás. Demos assistências. Já valeu a pena. Então é isso, moleque. No próximo episódio tem muito mais. Primeiro link na descrição. Você adquire esse super pet que é pra PES 2021. E já tem a opção que vai com o jogo junto. Comprando nesse link, você tem suporte via WhatsApp e tutorial de instalação. Então fica de boa. E qualquer dúvida que você tiver, pode me chamar lá no Instagram. Que eu respondo todo mundo. Qualquer pet dessa lista, desse único link aqui. Tamo junto, é nóis. E até mais! Tchau!